Música Hoje é o dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. Sou negra, guerreira, sou mulher, sou ancestralidade. Para marcar a data, a Câmara Municipal de Porto Alegre organizou um ciclo de palestras para debater alguns dos principais problemas enfrentados pelas mulheres negras, como violência, salários baixos na comparação com as mulheres brancas, menor escolaridade, maiores índices de desemprego e baixa representatividade na política. Isso sem esquecer do desafio principal. Na verdade é o preconceito, né? Quando nós montamos o evento ano passado, foi focando no empoderamento da mulher. É a função da mulher negra buscar seu espaço, né? É difícil, é com bastante dificuldade, mas é como tem um ditado que diz nas marchas onde uma vai e leva a outra, né? Tenho uma história de sacrifício, vitórias e superação. Exijo respeito. Música Em cada página, uma descoberta e, através da leitura, um estímulo à educação. Ciente da importância de despertar o interesse pelos livros, o projeto social Voz Chica e a comunidade do bairro Mário Quintana organizaram a primeira semana literária da Vila Safira, na zona norte de Porto Alegre. Nós estamos na região com menor IDH da capital gaúcha. Então, eu moro aqui há 40 anos e sempre procuro transformar para melhor. A gente está incentivando a leitura e é que eles possam também adquirir cultura, conhecer histórias. Ficou decidido que Itaí era o novo imperador. Nós trouxemos contadores de história, teve rapper, o pessoal da capoeira se apresentou. Então, tudo relacionado à cultura a gente colocou nessa nossa semana. E se depender da doação feita hoje, aqui na Escola Municipal Chico Mendes, incentiva a leitura, o que não vai faltar. Mais de 3 mil livros foram distribuídos aos cerca de 1.200 estudantes da instituição. Eu peguei esses dois livros, um de caçadores de piratas e um menino maluquinho. Duarte escolheu um livro de muitas páginas. Você vai mesmo conseguir ler todo esse livro grande e grosso? Vou. Você gosta muito de ler? Um pouco. Gosto muito de ler com meus amigos. As atividades da primeira semana literária da Vila Safira vão até amanhã.